Em Campinas, Ponte Preta e Paraná Clube, 7 minutos, segundo tempo, Claudinho faz de Schlapp o gol da Ponte, 1 a 0 para a Macaca. 40, o Paraná Clube chega ao empate, jogada de chilena, Quisalo, nome de apóstolo, completa como goleador implacável. Final, Ponte Preta 1, Paraná Clube, líder do grupo 4, também 1.